O que há unanimidade é de que o mecanismo para que nós possamos ouvir a população, apoiado pelas lideranças da base no Senado, é do plebiscito e não do referendo. Por que, senador, qual a oposição defende para o outro lado o referendo? Porque nós entendemos o seguinte, vamos dar o exemplo do Estado do Acre, por exemplo. O Congresso Nacional aprovou a mudança do horário no Estado do Acre, mudou-se o horário, transformou-se em lei. Quando se submeteu ao referendo, o referendo fez o quê? Não aceitou a lei. E aí a lei está em vigor, o referendo não aceitou a lei e nós criamos um impasse no Estado do Acre. Ora, nós não podemos criar um impasse em torno de uma matéria como a reforma política. É preciso, portanto, ouvir o balizamento da população, que a população possa balizar o nosso plebiscito, para que nós possamos fazer a reforma política dentro dos parâmetros estabelecidos pela população.